Olá, muito bom dia! 10 minutinhos para o meio-dia. Estamos sobrevoando um dos 20 bairros mais populosos da capital e uma das áreas mais valorizadas também. Esse aí é o Meireles, dos grandes prédios, condomínios, de hotéis, uma selva de pedra de 20 mil imóveis. E é com essa imagem que a gente abre a edição desta quinta-feira, 18 de outubro. Um dia especial para o torcedor tricolor. É, o Fortaleza Esporte Clube está completando 100 anos e vários pontos turísticos da cidade receberam uma iluminação especial para marcar essa data. Vamos trazer os detalhes ainda nesta edição. E você vai ver também o incêndio que atingiu o apartamento de um homem de 54 anos. O fogo começou na madrugada e ele estava dormindo. Quando percebeu, o fogo já tinha se espalhado. Vamos contar como foi o trabalho do Corpo de Bombeiros e quais as possíveis causas desse incêndio. Hoje teve protesto no Meireles. Um grupo se reuniu em frente à Secretaria da Justiça. São mulheres de presos que foram denunciar a falta de comida e produtos de higiene para os companheiros que estão no complexo prisional. Outro assunto é o trânsito. Você vai ficar por dentro dos tipos de calçado que não combinam com direção. Mais de 11 mil motoristas e motociclistas foram multados na capital porque estavam circulando com chinelas e sapatos proibidos pelo Código Brasileiro de Trânsito. Vamos falar ainda de educação. A nossa equipe acompanha a aplicação de uma prova que serve de termômetro para a qualidade do ensino. A avaliação identifica como está a aprendizagem de crianças e jovens matriculados na rede pública. E você aí, hein? O que faz quando não quer mais um móvel antigo, velho? Tem gente que faz o descarte pertinho de uma avenida movimentada. Aqui jogam um pouco de tudo. Sacos plásticos, copos, garrafas de vidro e muito mais. Restos de construção, vegetação, mas pensa que acabou? Que nada. Olha só o que a gente encontrou. Até sofá. Vamos lá. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Vamos juntos então. Um terreno em Maracanãú está virando um lixão, como a gente viu aí, quase no limite com Fortaleza. Um terreno em Maracanãú está virando um lixão, como a gente viu aí, quase no limite com um lixão.